Pior que eu não pensei em nada pra falar, peraí. Quero agradecer Marquinho, que é a minha segunda novela. O Marquinho já era o Marquinho Palmeira. E até hoje ele se manteve a mesma pessoa. Tudo que a gente fala bem dele é verdade, também, como as histórias da dona Deia. Quero agradecer minha companheira de cena, que teve comigo... Que fez comigo essa aventura toda, agradecer Bruno, Papinha, agradecer todo mundo. Não dá pra falar o nome de todo mundo. E a gente tá aqui vendo o quanto que é difícil, né? O quanto que a gente tem passado por momentos difíceis. E as pessoas também passando por momentos difíceis e lutando. E, assim, o prêmio, pra mim, já foi participar dessa novela. Que era um momento do dia em que a gente levava alegria pra casa das pessoas. Então, a minha felicidade foi ter te dar sorte de estar nesse projeto. E com todo mundo ter levado um momento bacana, ou de alívio, ou de respirar e seguir em frente. É isso.